Tácio Cruz, vamos lá. Você começou com a governadora e aí dois assuntos que estiveram, estão e vão estar até um bom tempo na pauta do dia. Um deles em especial, porque o outro já se consumou, que foi a indicação de Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social. E ela falou também sobre a possibilidade de Regine Dias no Tribunal de Contas do Estado, Tácio. É verdade, Douglas. A gente já explicou aqui ao longo da última semana a possibilidade do conselheiro Olavo Rebelo deixar o Tribunal de Contas, deixou aí de certa forma aquecidos os bastidores políticos. A saída dele, como a gente já explicou, é uma indicação do Executivo. Então caberia, caso ele saia até sexta-feira, a governadora Regina Souza, essa indicação. E a gente perguntou a ela sobre essa situação e ela confirmou, Douglas, assim que for confirmada a saída dele, ela vai decidir. Mas existe essa possibilidade, mas eu particularmente acredito que só na gestão de Rafael Fonteles que essa decisão seria tomada. Mas vamos ouvir o que disse a governadora Regina Souza. Qual dessas coisas podem acontecer? Todo mundo diz, mas é a possibilidade, é a possibilidade. Quando o conselheiro realmente fizer, chegar lá, decide o que fazer. Entrar no assunto, porque aí, quer dizer, já é uma, como você falou, destacou, já é uma decisão que deverá ocorrer, se ocorrer, na gestão do futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte, pelo que você apurou nos bastidores, há realmente essa possibilidade? Existe sim, Douglas. Inclusive, lideranças que trabalharam pela campanha de Regiane, já se preparam para uma eventual saída dela da Câmara Federal. Essas lideranças, eu conversei com algumas, Douglas, ficariam, de certa forma, órfãs, né? Porque a deputada Regiane, deixando a Câmara, essas lideranças migrariam para outros candidatos ou outros deputados, e isso também já é discutido. Ô, Tassi, bem rápido aqui, só coloca o ingrediente, você pode falar à vontade. Você me falou isso, eu lembrei, você lembra também, claro, daquela disputa de quem seria o candidato do MDB ao governo do Estado, se Marcelo Castro tem misto, ou Zé Filho? Isso, 2014. 2014. Em princípio, seria Marcelo Castro. E aí, Marcelo Castro liberou os colégios eleitorais. Para a federal, exatamente. Para a federal, exatamente. Ele era deputado federal, para a federal. Aí, Tassi, quando Zé Filho bateu o pé e disse que ele seria o candidato ao governo do Estado, Marcelo Castro deu uma charré, meu amigo, por pouco ele não vai reeleito. É. Por pouco ele não vai reeleito, porque, olha, mas é aquela história, vá de poder, como diz o Tassi, não existe. Quando souberam que os colégios estavam livres, voaram nesse colégio, como o urubu voou em carniça, entendeu? E aí, quase não, ele quase não consegue se reeleger. Tivemos agora uma situação parecida, porque o filho foi eleito, ele tinha sido eleito de senador, mas aí no Senado, já é outra história, estrutura maior, já tem um outro contexto, enfim e tal. Agora, a pergunta é, aí eu queria que você continuasse colocando esse ingrediente. vai liberar ou vai direcionar para alguém, ou para alguns candidatos? Essas lideranças, Douglas, elas estão esperando uma posição, mas pelo histórico recente, eu acho que, assim como o Flora Isabel fez, deve ser ali uma espécie de redirecionamento, essas lideranças devem buscar outros candidatos ou outros deputados, mas onde tem fumaça tem fogo. Então, essas lideranças já sabem dessa movimentação. A articulação, como a gente explicou no Jornal Dia, Olavo Rebelo ainda tem sete anos, Douglas, de tribunal de contas para sair de forma compulsória. O conselheiro, ele deixa compulsoriamente o TCA ao 75, ele ainda tem 68, mas surgiram duas possibilidades. Uma delas é a aposentadoria de Olavo Rebelo, a outra seria uma indicação para o escritório regional do Banco do Nordeste. Qualquer uma das duas, ele sai do TCE e deixa lá o cargo vago. Só, Douglas, que para fazer uma indicação ao TCE, um movimento tão grande, você envolve várias peças do tabuleiro. E aí envolveria, por exemplo, o Merlongo Solano, primeiro suplente que assumiria na Câmara, envolveria até mesmo o Zé Santana, que por um acordo tácito ali, poderia ser o nome indicado, já que ele abriu mão para que Flora fosse para o TCE. Ou seja, todas essas peças são calculadas ao fazer essa indicação e, por isso, eu acho difícil que essa movimentação ocorra ainda esse ano, mas para o ano que vem, acho que vai ser algo inevitável, já no início da gestão de Rafael Fonteles, a definição. E vamos aguardar. O nome de Regiane é, sim, forte nos bastidores, existe, sim, essa possibilidade forte, mas, ainda, como disse a governadora, no campo da especulação. Quando o Olavo Rebelo deixar o TCE, caso isso ocorra o quanto antes, aí sim nós teremos esse processo oficialmente deflagrado. A governadora Douglas também falou, como você disse, sobre a possível, sobre a nomeação, né, de Wellington Dias para o Ministério e, curiosamente, é o Ministério que tratará da assistência social, assim como ela, que vai ser a secretária de assistência social aqui do Piauí. E ela avaliou essa dobradinha entre federal e estadual, como pode beneficiar o Piauí. Vamos ouvir. A expectativa de receber recursos, né, não só o Bolsa Família, que já vem direto para as pessoas, mas outros projetos, outros processos, né, de moradia social, de água. Moradia. A moradia social, que é aquela do mais pobrezinho, porque tem a moradia que é da caixa econômica, mas essa é a social mesmo, é com o Ministério. E outros projetos que ele vinha, que o Ministério vinha a ter, a programar, com certeza tem parte para o Piauí, né, até pela identidade que a gente tem. Ele é o Estado dele, claro que ele vai carregar recursos só porque aí é o início do Brasil inteiro. Bom, aí já é o assunto mais fácil de falar, mais tranquilo e tal. Estava, inclusive, viu, o João Magalhães está aqui com... Já já tem papo do cafezinho. A gente estava, inclusive, gravando... Eu gravei na... Quando foi, meu primo? Na quinta, aliás, para falar nisso, viu, está disponível aí nas redes sociais do portal dia.com, do Sistema do Dia de Comunicação, a retrospectiva 2023, que nós gravamos, né, Tasso? Isso. Gravamos e foi ao ar na sexta-feira passada. Acompanhei de casa. Você acompanhou, né? Sim. Então, na sexta-feira passada, foi ao ar, Renato, a retrospectiva 2022, na sexta passada. E na próxima sexta, nós teremos a perspectiva 2023. E aí, eu estava gravando aqui as últimas entrevistas com os nossos convidados à perspectiva, e um deles, eu não vou revelar o nome, porque é uma surpresa, os nossos convidados... Mas dá spoiler. Dá spoiler. Ele disse o seguinte, olha, a situação de 2023 é uma situação muito mais positiva do que em 2002. Em 2002, nós tínhamos um alinhamento? Tínhamos um alinhamento. Mas Lula, João, era presidente pela primeira vez. Apesar da experiência, era uma surpresa, assim, para ele, é tudo novo e tal. Saímos de uma crise econômica. Saímos de uma crise econômica, exatamente. O Eric também era governador pela primeira vez, então era tudo ali, uma primeira vez e tal. Desta vez, não. Lula é presidente pela quarta vez, aliás, pela terceira vez, o Wellington já foi governador quatro vezes, é senador pela segunda vez, vai assumir o ministério, que não é o ministério da fazenda, eu estou falando de status. Status que eu digo histórico, status histórico. Ministério da fazenda, uma casa civil, mas é o ministério que é o carro-chefe do governo Lula. É. Que é o combate à fome, à pobreza, à inclusão social. Então, o senador eleito, o Wellington Dias, vai assumir um papel estratégico no governo Lula, Tássio. Então, esse convidado dizia, olha, nunca se teve uma situação tão favorável para o Piauí como se tem agora. É. E também tem no governo, Douglas, Rafael Fonteles, que é experiente, foi secretário por oito anos, então, essa conjuntura é diferente. E nos bastidores, Douglas, um fato interessante, que já se começa a movimentação também para saber qual vai ser a equipe de Wellington Dias no ministério. Porque vários técnicos muito próximos dele aqui são cogitados para assumir cargos nesse ministério. Ele deve levar uma equipe de confiança. Então, isso também já comenta-se no bastidor. Você falava de retrospectiva, Douglas. Daqui a pouquinho tem uma retrospectiva no Instagram do Portal Dia sobre os memes do Dr. Pessoa. Eu não vou dar spoiler não, o Jorge está preparando, mas é outra retrospectiva que vamos repercutir também, que vai render bastante. Só deu quanto, assim, deu 12 horas, 13 horas de retrospectiva? Tivemos que compilar porque estava grande. Claro, porque aí também, se você for contar aí, vai dar dor. O internauta do Instagram do Portal Dia tem que passar três dias assistindo. Foi muito meme, foi muita vexame ao longo de 2022. Olha, essa é uma situação que também é trabalhosa para o jornalista. Porque é a fartura de material. Você tem que sair, entendeu? Editando o João, sabe disso. O João é editor de política, como editor-chefe do jornal o dia, sabe como é que é. Às vezes tem escassez, né, João? É complicado. Você sai atrás de papo dele. Agora, quando tem fartura, é complicado. Tarsio Cruz, Política do Dia. Renúncia na Assembleia. O presidente Temi Stocles Filho confirmou a sua saída do comando do Legislativo. Política do Dia, a gente traz todos os detalhes. Podemos emendar com os bastidores da associação? Podemos, claro. Que já foi deflagrado o processo. A gente vai trazer todos os detalhes. Até já, Tarsio. Até já. Obrigado, Tarsio Cruz. Show! Peraí, você está vendo aí? Está confirmado, está confirmado. O senhor também está na místia. Ó, me lembrou de um meme agora, vou dizer por mal, essa do senhor. Pois é, exatamente, esse é um dos memes. O senhor está na lista também. Apesar do senhor ser ministro do Supremo, o senhor está na lista do Marcelo também. Grande abraço para o Marcelo. Sofreu uma contusão durante a ceia, Douglas. Contusão? Contusão? É. Que tipo de malabarismo ele fazia nessa ceia, velho? Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Pronto, combinado, Tarsio. Valeu, combinado.